Contabilidade na TV, apoio educacional, SCI Sistemas Contábeis, ONIE, UERP, parceiro do contador, Sistema FENACOM, SESCAP e SESCOM. Contabilidade na TV, direto da 26ª Convecom, e agora a gente conversa com Vânia Borghetti, que é contadora da área financeira do BNDES, e ela está aqui no evento, vai palestrar sobre inovação dos relatórios contábeis na gestão pública, relatório integrado. Vânia, eu queria que tu contasse pra gente o que tem de inovação nesses relatórios. O relato integrado, ele é na verdade a maior tendência em termos de relatórios corporativos do momento. Pra nós contadores, sempre foi muito natural você reportar a empresa através dos relatórios financeiros, né, ou contábeis, como a gente prefere dizer. Balanço, a demonstração do resultado, fluxo de caixa e tudo mais. Só que esse tipo de informação, embora extremamente relevante e importante, já não é suficiente pro investidor e pro mercado de hoje tomar decisão. Eles não querem ver só o lado financeiro, se uma empresa está dando lucro ou prejuízo. Eles querem ter a tranquilidade de que esse lucro está sendo gerado, sem destruir o meio ambiente, sem burlar qualquer tipo de direito humano, sem ter qualquer tipo de corrupção ou de dano à governança corporativa da empresa no processo. Então, por isso o relato é integrado, onde você integra o que é financeiro com tudo aquilo que é não financeiro, pra formar uma fotografia completa da empresa e assim dar mais segurança pra quem vai tomar decisão sobre aquela empresa, de que ele viu todos os lados e não apenas o lado financeiro. E como que muda no dia a dia? Quais são as novidades que devem ser implementadas pra trazer essas informações? O relatório corporativo, ele deixa de ser preparado de forma isolada, que a gente chama de silo, ou seja, a contabilidade cuida dos números financeiros, RH cuida da responsabilidade social, marketing cuida de sustentabilidade. Não, as pessoas se juntam, elas pensam de forma integrada. O relatório deixa de ser a soma de memorandos de vários departamentos e passa a ser a mensagem da empresa como um todo pra sociedade. Então, os silos acabam, as pessoas têm que conversar entre elas antes de conversar pra fora da empresa. E a contabilidade, ela contribui muito pra qualidade do relato integrado, porque o contador, ao contrário desses profissionais aí não financeiros, ele tem muita experiência em reportar. Então, ele sabe discriminar o que é relevante, o que é material, o que faz diferença. Então, é um caso de você ser capaz de cruzar o financeiro com o não financeiro, pra que você não tenha inconsistência entre os dois. Porque quando eles são feitos de forma não integrada, o que acontece é que você tem um relatório contábil feito com todo o rigor e auditoria e regulamentação exigido, mas a parte não financeira, muitas vezes, você tem mais preocupação com a fotografia do Pantanal do que com a qualidade, veracidade e confiabilidade da informação. Então, o relato integrado acaba com isso, porque ele cruza o financeiro com o não financeiro pra dar segurança pro mercado. Obrigada, Vânia. Prazer falar contigo. É isso aí. Contabilidade na TV, na cobertura da 26ª Convecom. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho